Olá amantes do tênis em todo o planeta, começa agora aqui com a TV8, transmissão da partida final do torneio Challenger de Monterrey no México, temporada 2019, cujo título oficial é aberto RNP Seguros. Confronto envolvendo, você vê aí Emílio Gomes do Equador, filho do ex-campeão de Roland Garros, Andrés Gomes, que irá enfrentar aqui a Alexander Bublik, tenista do Cazaquistão, cabeça de chave número 7. No centro da imagem, o árbitro de cadeira Patrício Esteves da Argentina, será o mediador deste confronto decisivo. Eu acabei não percebendo que beleza, quem foi o vencedor do Tosi, qual foi a escolha, mas enfim, aí está uma panorâmica do estádio, da principal quadra do Clube Sonoma, em Monterrey. Essa partida decisiva será a jogada e melhor de 3 sets todos com tie-break, e que a TV8 irá apresentar para você na íntegra. Aí está o equatoriano Emílio Gomes, jogou 5 partidas, já que ele não foi cabeça de chave na competição. E aí o Alexander Bublik, cabeça de chave número 7, que foi bye na primeira rodada e fez as suas partidas até chegar à final, a partir da segunda rodada. Muito bem, vamos aqui às fichas dos jogadores, começando exatamente pelo Cazaque Alexander Bublik, 21 anos, nascido e residente em Gatina, na Rússia, mas representando o Cazaquistão. 1,96m de altura, 76kg, profissional desde 2014, atual número 120 do mundo, melhor ranking em 95, em 25 de setembro de 2014. O Bublik já recebeu na temporada 2019 um pouco mais de 57 mil dólares em prêmios, na carreira ele vai se aproximando a 500 mil dólares. Bye na primeira rodada, a Bublik venceu, a Padgett Kirsten da Sérvia, um 6-6-3-6-4, a Mitchell Kruger dos Estados Unidos, cabeça 10, 7-6-6-3, a Feliciano López da Espanha também por 7-6-6-3, o cabeça 3, o cabeça 3, o López, e na semifinal, vitória sobre o cabeça-chave número 1, Tênis Sandgren dos Estados Unidos, 2-6-6-2-7-6. Emílio Gomes, equatoriano de 27 anos, nascido e residente em Guaiaquil, 1,85m de altura, 78kg, profissional desde 2006. Número 309 do ranking nesta semana, seu melhor ranking foi em 215, em 7 de julho de 2014. Premiação em 2019, um pouco mais de 14 mil dólares na carreira, 221.476 dólares, portanto pouco mais de 200 mil dólares em prêmios. Gomes realizou, como eu havia dito anteriormente, 5 partidas neste evento, ele venceu a Andrea Collarini da Argentina, 7-5-6-2, a Kasper Hood da Noruega, cabeça 4, 6-2-6-4, a Antepavich, Antepavich, da Croácia, 6-1-6-0, a Peter Polanski do Canadá, cabeça 8, 6-3-7-6, e na semifinal, virada para cima de Donald Young, dos Estados Unidos, 2-6-3 e 6-4. Aí belas imagens das cercanias do Clube Sonoma em Monterrey, no estado de Nuevo León, no México. Este será o primeiro confronto direto entre os dois tenistas finalistas em Monterrey, e que a gente irá acompanhar dentro de instantes. A fase de aquecimento já está quase concluída, voltaremos dentro de instantes em definitivo para trazer na íntegra esta partida final em Monterrey. Fique ligado aqui na TV8. Muito bem, estamos de volta. Alexander Bublik, do Cazaquistão, servindo aqui na parte próxima ao fundo, Emílio Gomes. 15 a 0, após um bom serviço, e eu forçado, deixe que você vê aí o equatoriano Emílio Gomes. Vai para a rede Bublik e parte para a vencedora de Floor Hand. 30 a 0. 30 a 0. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez na narração. Por conta dessa transmissão está sendo feita por uma equipe de TV lá no México, e que o live stream concede desta maneira a transmissão, vamos acompanhar na íntegra este jogo decisivo. Bola angulada do Gomes, de forehand, mas ele acabou atrasando um pouquinho o golpe. 40 a 0, game point. Outro bom saque de Bublik. Saque angulado, e o Gomes acabou sendo levado a mais um erro forçado. É game para o Cazaque Alexander Bublik, que faz 1 a 0 o primeiro set. quadra central do Clube Sonoma, que é um espaço residencial lá em Monterrey. É chamado, em seu nome completo, Clube Sonoma Residencial. Agora é a vez do equatoriano Emílio Gomes servir na partida, pela primeira vez. Segundo serviço. Acabou pegando mão na bola no golpe de forehand, dá uma madeiradinha aí o Bublik, 15 a 0. Agora o saque fechado de Gomes e Bublik falhou novamente na devolução do serviço. 30 a 0. Juntamente este torneio da série Challenger. Antes, porém, vamos registrar o primeiro ex do jogo. Excelente saque do Gomes. Saque fechado. 40 a 0, game point. Além deste evento Challenger em Monterrey, foi realizado também o torneio da WTA, que contou com a presença de Angelique Kerber, Victoria Zarenka, Garbim Mugurusa, Cristina Mnordanovic e outros tantos nomes importantes do tênis feminino mundial. 40 a 15, ainda game point, mas também é segundo saque. Erro de Bublik na tentativa da paralela, jogou na rede, é game para Emílio Gomes. 1 a 1, primeiro set. O Emílio Gomes que você vê aí, além de ser filho do campeão de Juan Garros em 1990, Andrés Gomes, ele tem parentesco com os irmãos Lapente. Caso não esteja enganado na informação, parece que há um parentesco de primos entre o Gomes e o Lapente. E os Lapente. Devolução do Bublik, abaltou com o na fita e saiu além da linha de base. 0 a 15, terceiro game, primeiro set. Aí está o jogador alto do Cazaquistão, Alexander Bublik, 1,96m de altura. Segundo serviço. Gomes, atento ali. Ih, dupla falta. Comete a dupla falta, bola na rede de Bublik no segundo saque. 0 a 30. Primeiro, dupla falta do jogo. Cometida por Bublik. Inconstante está o Cazaquistão neste segundo game dele de saque. Vamos ver aí. No segundo serviço ele arriscou um saque potente, corajoso. Bola curta, lançou o Gomes para a rede, ou atraiu o Gomes para a rede para realizar a passada cruzada. Boa jogada aí do tenista Cazaqui. Reveja no replay. Bola curta, não foi bem um drop shot. Pode até ter sido, mas foi um pouquinho longo demais. Mas a intenção do Cazaqui foi clara. Foi atrair o Gomes à rede e na sequência partiu para a passada vencedora. 15 e 30. Da cratera lunar, o Bublik está agora num buraco um pouco mais raso. Outra vez, segundo serviço, arriscando com potência. E o Gomes foi levado ao erro. 30 iguais. Se recupera no game, Alexander Bublik. Temos aqui um big point. E faz o ace. O tenista do Cazaquistão, 40 a 30. Game point. 1 a 1 em aces. Let, primeiro serviço. Pegou na subida Alexander Bublik, que fez a vencedora para manter o serviço e fazer 2 a 1. Primeiro set. Voltamos dentro de instantes. Muito bem, aí a primeira tela com as cabeças de chave da competição, que pararam na segunda rodada. Eu tenho aqui anotado, mas vocês estão vendo pela ordem. James Ward, da Grã-Bretanha, cabeça 13. Casper Hood, da Noruega, cabeça 4. Paulo Lorenzi, da Itália, cabeça 5. E Roberto Quiroz, do Equador, cabeça 11. Eles pararam na segunda partida, ou seja, na estreia dos respectivos cabeças de chave. Cada um dos 16 cabeças de chave entraram como buy na competição. Servindo Emílio Gomes, do Equador, em 1-2. Primeiro set no confronto contra Alexander Bublik, do Cazaquistão, que lá vai para a rede. E conseguiu uma bela passada, Emílio Gomes. Se segurou bem junto à rede, o Bublik, que foi para a rede depois que ele perdeu o primeiro set contra o Sand Green na semifinal. E aí ele já começa a sua pressão pessoal. Mas o Gomes partiu para a vencedora neste primeiro ponto do quarto game, 15 a 0. E lá vai o cara. Mas falhou desta vez, 30 a 0. Temos agora 9 minutos de partida. Partida decisiva em Monterrey, no México. Torneio que distribui premiação total de 162.480 dólares em prêmios aos tenistas participantes. 30 a 15 minutos. Comitou o erro não forçado Emílio Gomes na rede 30 a 15. Além das informações dos cabeças de chave que foram eliminados antes das fases decisivas, estarei apresentando... Teremos também os resultados da WTA. Finais de simples e duplas do torneio que distribuiu 250 mil dólares às jogadoras que participaram da chave da WTA. 40 a 15. Game point para Emílio Gomes ao serviço. Oh, grande bola de Bulek. Uma bola cruzada de forehand indefensável para Gomes. 40 a 30. O Alexander Bulek fez um jogo de compadres no Masters Meal de Miami com o Nick Kyrgios, o australiano que saiu vencedor da partida, em dois sets. Mas o Bulek caiu na brincadeira esfarrapada do Kyrgios, tendo um jogo de momentos de partida exibição ou de Legends. E lá vem o Bulek para levar a outra passada. Ah! Deu fora o fiscal de linha. Boa tentativa aí de passada do Emílio Gomes, mas saiu por pouco. O árbitro, vocês viram ali de relance, o fiscal de linha, sendo cumprimentado pelo árbitro de cadeira, o Patrício Esteves da Argentina. Estamos em iguais. Belo ataque do Gomes, sendo bem para a rede, hein, cara? Ah, veio. Tentou o lobby Bulek, bola fora. Bom ataque agora do Equatoriano. Medaca Gomes. Vantagem para o Equatoriano Emílio Gomes ao serviço. Nossa, que slice, hein, amigo? E aí partiu para um belo ataque aí, o Bulek, de backhand. E deu uma pifada aí, o Gomes, na devolução também de backhand. É a segunda igualdade deste game. Ou neste game, narrador. Let, primeiro serviço. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Ventata publica. Está profundo demais na devolução de forehand. Emílio Gomes jogou para fora o primeiro breakpoint da partida. Excelente devolução de backhand por parte de Alexander Bublik, de backhand para quebrar o saque de Emílio Gomes. e fazer agora 3 a 1. Primeiro set. Está começando a soltar os torpedos no serviço aí, o jovem Alexander Bublik. Eu forçado de Gomes, 15-0. É isso para Alexander Bublik. Saco fechado, não dando chances. 30 a 0. Segundo este Bublik, contra um de Gomes. Estamos aqui no quinto game deste primeiro set de partida. Mais um ace para Bublik, outro tijolo, outra pedrada. Para chegar ao triplo game point 40 a 0. Atualizando 3 a 1 em aces para o tenista do Cazaquistão Game Point. Bola fora, saque sob o corpo. Mas é segundo serviço. Só falta ele arriscar com ignorância nesse segundo saque aí. Não. O segundo serviço foi bem leve. E mesmo assim ele foi para a rede. Tomou a bola baixa, boa devolução de Gomes. 40 a 15. E mais um ace, saque aberto agora para fazer mais um ace na partida. Alexander Bublik manter o saque, confirmando a quebra anterior para fazer agora 4 a 1 no primeiro set. Voltamos já aqui pela TV Oeste. Muito bem, agora a listagem dos cabeças de chave eliminados na terceira rodada. Sebastian Hoffner da Áustria, cabeça 15. Christopher Eubanks dos Estados Unidos, cabeça 9. Outro norte-americano, Mitchell Kruger, cabeça 10. Dominic Kepfer da Áustria, cabeça 14. Marcel Grenoyes da Espanha, cabeça 6. E Darian King de Barbados, cabeça 16. Tempo. E os jogadores estão de volta à quadra central do Complexo Tenístico do Clube Sonoma, em Monterrey, Nuevo León, México. 4 a 1 para Alexander Bublik. Primeiro set. No confronto contra este que você vê aí, Emílio Gomes, do Equador. Segundo serviço. Chegamos agora à marca de 18 minutos de partida. Bola fora na devolução de Bublik, 15 a 0. Relembrando, o tenista kazaki que você vê aí, quebrou o saque de Emílio Gomes no quarto game. E por isso ele tem a vantagem de uma quebra de serviço neste primeiro set. Nossa, que ataque do Bublik, que bola. Gomes buscou se defender e de novo, mas aí partiu para realmente um golpe bastante potente, mesmo no forehand, provocando o erro forçado do Equatoriano. Quis iguais. Estas são imagens cedidas gentilmente pelo site Livestream a partir de transmissão de um canal de TV mexicano. Só não tenho a menor ideia quem é que foi responsável por essa transmissão. Se foi a TV Azteca, a Televisa ou algum outro canal, sei lá. Enfim, lá vinha para a rede outra vez o Bublik. Mas acabou errando no approach, em seguida tomou a passada do Gomes, pena que não valeu. É 30 a 15 agora. Ace para Gomes, belo saque fechado. Em cima da linha, 40 a 15, Game Point. Segundo ex de Gomes contra 3 de Bublik na partida Game Point. Aliás, o Bublik, perdão, já tinha feito 4 aces, vocês viram tocar correto aí. Saque aberto e falha de Bublik na devolução do serviço, bola na rede Game para Emílio Gomes. Alexander Bublik, do Cazaquistão, lidera agora 4 a 2. Primeiro set. Mais um ex realizado por Alexander Bublik, que você vê aí na imagem. Mais um ex. 15 a 0. Quinto dele na partida contra 2 de Gomes. Se virou bem, que devolução do Gomes. Mais firme, no retorno, e o Bublik tentou mudar para paralela, deu azar. A bola bateu na fita e ficou. 15 iguais. Erro de Gomes na rede, 30 a 15. Estamos aqui no sétimo game deste primeiro set de partida. Comete o erro não forçado, Alexander Bublik. Que chance perdeu o tenista do Cazaquistão? 30 iguais. Temos aqui o big point. Bom saque de Bublik, saque fechado. Erro forçado de Gomes. 40 a 30 game point. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da Tepet, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Mais um ex-realizado pelo Alexander Bublik. O sexto dele na partida, para manter o saque, fazer 5 a 2, segundo, primeiro set. Na volta do intervalo, veremos Emílio Gomes servindo com bolas novas para salvar o primeiro set quando voltarmos. E aí está o fanfarão do Alexander Bublik dando risada de alguém. É uma figura esse rapaz, hein? Nas quartas de final, os cabeças de chave eliminados foram Marcos Hiron, dos Estados Unidos, cabeça 12, Feliciano Lopes da Espanha, cabeça 3, Peter Polanski do Canadá, cabeça 8 e Bradley Klan, dos Estados Unidos, cabeça 2. 5 a 2 para Alexander Bublik, do Cazaquistão, cabeça de chave número 7. Neste primeiro set, confronto contra Emílio Gomes, do Equador. Final do torneio Challenger de Monterrey, no México, e ainda continua tirando um sarro e as meninas ali atrás tirando um sarrinho também dele. Que beleza, servindo com bolas novas, Emílio Gomes, do Equador. Bola fora de Bublik, 15 a 0. As trocas de bolas ocorrem após os primeiros 7 games jogados, já que o warm-up de 5 minutos é considerado como 2 games jogados, para efeito de trocas. Depois as trocas ocorrem a cada 9 games jogados. Segundo serviço. Bola fora mais uma vez, de Bublik, facilitando a vida do Equatoriano neste game, que beleza, não? 30 a 0. Estamos aqui no oitavo game deste primeiro set de partida. Bola vencedora de Gomes, devolução do Bublik após o serviço do Equatoriano foi curto e o Gomes partiu para a vencedora. 40 a 0, game point. Bom, a próxima tela já não vai ser com os cabeças de chave eliminados na semifinal, porque foi apenas um. O Tennis Sand Green Cabeça 1, que foi batido exatamente pelo Alexander Bublik, cabeça de chave número 7. Drop shot do fanfarrão do Bublik. Ah, Bublik vai te catar, cara. Nossa, que jogada. Mas é um fanfarrão, esse cara é um fanfarrão. E tá dando risada. É, pois é, cara. Boa bola, cara. Oh, oh. Oh, oh. Meu irmão, que bola. 40 a 15. Quem é esse cara? Fala sério, o novo Kyrg, só pode ser. Mas aí toma, viu, Bublik. É isso e para o Emílio Gomes. Tá engraçado esse jogo, hein? Tá muito engraçado. É isso e para o Equatoriano, no saque aberto, fechado, perdão, para manter o saque e fazer 5 a 3, primeiro set. Agora é a vez de Alexander Bublik servir para o set. Ai, cara, esse Alexander Bublik é uma figuraça, hein? Caramba, que jogada. Tocou a jogada na cabeça até agora. O que foi aquilo? De bate e pronto ele fez o lobby. Tá louco. Mais um ex realizado aí pelo tenista do Cazaquistão, 30 a 0. A dois pontos do primeiro set. Sétimo ex de Bublik contra três de Gomes, 30 a 0. Segundo serviço. É, Bublik está se divertindo aí com o Alexander Bublik. Opa, é, tá louco, né? Sem comentários. Ex de segundo saque, né? Tá de brincadeira, né, amigo? Oitavo ex de Bublik na partida. E contando 40 a 0, triplo set point para o Cazaqui. E com mais um ex, fecha o primeiro set. Alexander Bublik fazendo 6 a 3. Em 27 minutos. O tenista do Cazaquistão fecha em 6 a 3 e lidera um 7 a 0. Final em Monterrey, temporada 2019. Você confere aqui na TV 8. Já já é o segundo set. Fique ligado aqui na TV 8. 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 Fique ligado aqui na TV 8.